Aí, calma aí, nós vamos agora falar do grupão de Zelov, decide não falar mais com o Albert. Quem diria que o Albert se tornaria um dos protagonistas de A Fazenda 16? Eu estou admirado com a resiliência de Albert, que até semana passada não existia praticamente, era um cara chato apenas, e agora ele tem movimentado o jogo, ele foi importante na eliminação da Suellen, e agora ele ganha mais uma vez um certo protagonismo. Se é bom ou se é ruim, nós vamos descobrir juntos. Zelov estava conversando com seus aliados sobre o Albert, e a reação dele por causa da punição de Gisele, que deixou a casa 48 horas sem água encanada. Ele reclamou da Babi, que segundo ele, tinha bebido demais na festa. Zack disse que Albert está em cima do muro. Do lado que está a festa, ele pula, diz o Zack, que é fiel. O Zack é fiel, não é o Albert, o Zack que é fiel com o Zelov. Aí o Sidney sugeriu que eles parassem de falar de jogo com ele, e Zelov disse que se ele perguntasse o motivo, eles falariam. O Gilson foi no jantar árabe e contou tudo o que o Albert falou para os seus rivais. Ele contou mais uma vez que Albert reclamou da Babi. Vamos relembrar, então, qual foi essa discussão. O Albert perdeu a paciência e discutiu com a Babi depois da festa de sexta-feira. Porque a Babi tomou uns gueri-gueri, né? Ela tomou uns gueri-gueri, o pessoal estava mais à vontade de sexta-feira e tal. Aí o Albert falou, alguém vai pagar o banho gelado que eu tomei lá embaixo hoje na bairro. Pode ter certeza disso. Aí os aliados justificaram, falando que não foram eles que causaram a punição, e que não adiantava ficar cobrando punição porque todo mundo já tinha tomado em algum momento. E aí o Albert falou, não é porque uma pessoa atropelou outra pessoa, que outra tem o direito de atropelar. Eu discordo disso, passaram do limite. Quem tomou punição não está buscando água. O Albert ficou batendo na tecla, ficou enchendo o saco da Babi, daí falou um monte, ah, vocês passaram dos limites na festa, já encheu o saco, arrebentaram lá fora na festa e arrebentaram aqui dentro. Aí a Babi falou, quem vai pagar a festa é você, não machuquei você, não fiz nada com você, e a casa aqui eu limpo, não fui eu quem tomou punição. Aí o Albert, ainda indignado com a Babi, falou, não interessa, é o ambiente, se vocês estão certas, continuem assim. Vocês perderam o limite, vocês sabem disso. O pior é quando um erra e não admite. Eu coloquei o microfone ontem em você duas vezes, Babi. A partir do momento que me fizer mal, é motivo de voto. E aí a Babi finalizou, mandando ele reclamar com quem tinha causado a punição, que lembrando foi a Gisele. O Albert, ele se entregou a esse papel de Bedel. Eu estou sentindo que ele acha que fez sucesso aquela justificativa de voto dele na Suelen, e que ele agora assumiu para si essa figura de um patrono da moral e dos bons costumes, de que é o síndico, é o Bedel, é o que organiza, especialmente com as mulheres. E tem esse subtexto. Na minha humilde opinião, Bárbara Sani, é um chato de galochas. É, a gente está alinhado, Chico, porque assim, eu acho que a maneira como ele fala ali com a Babi, tem esse que é machista, assim. Uma mulher bebendo desse jeito na festa, aprontando tudo isso, ele não fala sobre as outras pessoas que bebem também, ele não falou sobre as outras pessoas que tomaram punição também. O Yuri, aí o próprio Zé Love ficou do lado da Babi, e depois faz esse comentário de que o Yuri, que é fazendeiro, tomou uma punição, e o Albert não teve a mesma reação. Ele criticou, claro, mas não teve essa reação, não fez essa palestra para o Yuri. Então é sempre de um jeito mais pesado ali com as mulheres, sempre querendo colocar as mulheres no lugar delas, como elas devem se comportar. Então eu gostei da resposta da Babi aí. Realmente, a festa é para aproveitar, se tem álcool é para beber, e cada um que lide com as consequências, né? Se ela se queimar com o público, ela que vai pagar por isso. Se o Albert não gosta de festa, ele que fica no quarto, ele que fica dormindo, ele que não aproveite, né? Então eu acho que ele dá uma exagerada aí nos julgamentos. E fez isso também para ficar muito de boa com o grupão, né? Porque o grupão volta no grupinho, depois da treta dele com a Suelen, provavelmente as pessoas do grupão ficaram com o ranço dele, poderiam tentar devolver esse voto, e agora ele já fica em paz com o grupão. Porque o grupão agora está admirando o Albert. Falaram, pô, esse cara realmente, ele é verdadeiro, né? Ele é contra as punições, e mesmo tendo uma punição no grupo dele, ele foi lá e falou que é motivo de voto. Agora eu admiro. Então a Júlia falou que admira, a Flora falou que admira, todo mundo está agora meio que abraçando o Albert por isso. Então ele conseguiu não ser a opção de voto de quem ele poderia ser. Olha só como que esse jogo funciona, né? É uma doideira. E o engraçado é a Gisele que fez, né? A punição foi da Gisele, né? E ninguém fala da Gisele. É, porque foi praticamente no mesmo momento, assim. A Gisele também tinha bebido um getty-getty e estava chorando, porque tinha discutido com o Zack sem microfone. E a Babi, que tinha bebido muito, tinha machucado o pé, já realmente tinha tirado o microfone e colocaram nela de novo. Então essas duas cenas estavam acontecendo ao mesmo tempo. Então para a casa ficou um pouco confuso. Quem foi que causou? Foi a Babi ou foi a Gisele? Extraordinário. Muito bom, muito bom. Agora eu estou adorando o Albert. Estou achando ele detestável do jeitinho que eu gosto. Agora eu estou gostando. É o Lorde, realmente. É o Lorde, né? É o Rodriguinho 2.0, segundo o Leandro Almeida. Não dá a ver, pô. E quem se destacou muito nisso, o Chico, que soube aproveitar esse momento, acho que foi o Zé Love. Porque ele saiu em defesa da Babi ali e até quando o Albert fala, olha, quem tomou punição, não está ajudando, não está pegando água, ele falou, olha, se por um acaso tivesse sido a Babi, a causadora da punição, eu já desci, já busquei nove baldes por ela. Então assim, ele se colocou ali como defensor da Babi, defensor da aliada. Achei que ele acabou se destacando. O Zé Love, ele é esperto nisso, né? Quando está tendo um enredo ali e tal, ele vai e toma para si. Então vira algo sobre ele de forma positiva. É, eu acho isso curioso no Zé Love, porque ele tem a noção do grupo e da atenção do holofote muito sob controle. Ele conseguiu transformar o grupo no grupo dele e isso inegavelmente. E ele faz questão de se impor como o chefe. É quase assim, é a turma da Mônica, é a turma do Zé Love. É uma turma que tem dono. A rua, sabe? A dona da rua, ele é o dono de Itapecerica. E as pessoas se submetem a isso. Eu acho isso muito curioso. Aquela primeira semana foi muito importante, porque ele conseguiu se impor de uma forma, voltou da roça e aí aquilo meio que... Não, beleza. Está aqui o nosso líder. Está aqui o nosso amado chefinho e vamos em cima dessa. Então eu vejo que tem uma galera ali que está assim, escorada no Zé Love. Mesmo o Zé Love, o Zé Love foi para quantas roças, ô Bárbara? Uma, né? Uma, né? Ele só foi naquela primeira semana. Contra o Sasha, justamente contra o Sasha. O Sasha voltou de quantas? O Sasha voltou de... Três. Três ou quatro já? Três. Três. Então nós temos um cenário que recorrentemente... Estou pensando o olhar da casa. Olha como é interessante isso. A casa teve uma demonstração de força do Zé Love que foi o suficiente para entender que ele é o pica das galáxias. O Sasha voltou três.